Em relação à estreia contra o Volta Redonda? O time contra o Volta Redonda também fez um bom jogo. Infelizmente, não estamos com a vitória. O time hoje foi muito bom, trabalhando bem a bola, perseguindo essa linha de passe. E acabou resultando em gols. Estamos felizes pela vitória, mas agora descansar a gente tem um gol importante do meu. Estreias de Bruno Silva e de Joni Gonzalez com dois gols. O que você falasse um pouquinho sobre esses dois jogadores? O Bruno foi no Botafogo. Muito bom jogador. O Joni também é um jogador de muita qualidade, muita força. É muito difícil parar ele e finaliza muito bem. Mas a gente está trabalhando com esse ano. Oito! 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 Nossa, 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 nossa. Acho que eu estou falando da filosofia, né, cara, que eu tenho que ir implantando e uma filosofia totalmente muito boa, cara, e uma visão lá na frente, né, cara. E nós assimilando e as coisas vêm acontecendo, então aos poucos vai melhorar ainda mais, acho que nós precisamos ainda crescer ainda mais. Fico feliz pelo gol, fico feliz principalmente por não ter tomado o gol hoje, né? Acho que isso é o que dizem, tem um vídeo grande também para a gente zerar o goleiro, né, cara. Hoje a gente conseguiu ter essa consistência e não é apenas a Zabel, mas toda a equipe que ajuda para que isso venha a acontecer. Então, graças a Deus, a gente tem caminhado e trabalhado com o vídeo para que o resultado como hoje aconteça. Obrigado. Uma bela vitória diante da Becquia. Cara, a companhia é boa demais, a gente já vinha nos treinamentos ali, tem uma boa aproximação, eu e o Luciano. Para o primeiro jogo ele não pôde jogar, mas hoje, graças a Deus, ele pôde estrear, a gente estreou bem. Consegui os três pontos aqui, estava um beijão, estava buscando para dar confiança para o nosso treinamento. E agora está com o treinamento. E agora está com o treinamento. O torcedor do Fluminense pode esperar ainda muito mais gols do Rosales aí para a cabeça que o golou? Sim, claro. Nós esperamos que esteja no início de muitos gols. Primeiro que está dando muitas alegrias ao torcedor Fluminense. E nós esperamos seguir acompanhando meus companheiros, que são muito bons jogadores. E tentaremos de dar o melhor este ano. Muito obrigado. O primeiro que o Pinheiro foi diferenciado pelo que é o que começou a fazer no São Paulo, e o que fez na Febrez agora, que nos acusarmos, e eu acho que o que aconteceu no seu futuro é o B2 da de B2. Não sei se foi um bom, positivo, positivo, do trabalho que o Chile foi fazendo. É assim, a gente está ruim na casa junto mais. Do meu ponto de vista, o time reg Julia muito bem. Tivemos alguns erros de marcação, o Pasfalt foi poucos que a gente cometeu perto da área. Esses são os pontos negativos que a gente tem que trabalhar também para não acontecer mais. O Benito, se a gente tiver o jogador para zero, teve alguns pontos negativos que a gente tem que trabalhar para não acontecer. Mas o time foi muito bem, tem que amantecer o trabalho que todos os jogadores estão fazendo. E foi uma grande dificuldade. Você falou sobre a filosofia do jogo do Diniz, hoje também o estreio do time, o Benito Silva, o Dione que iniciou com os titulares. É possível ter uma projeção de quando vai ganhar aquele corpo que vocês querem? Final de Itaça Guanabara, início de Itaça Rio, dá para projetá-lo assim? A gente projeta chegar em todas as cidades de Silvio, ganhar todos os jogos possíveis. Esse é o que o Silvio está passando para a gente. Então, jogo a jogo a gente vai evoluindo mais. Então, a gente tem que pensar já na portuguesa no domingo, a gente chegar na manhã do dia de janeiro e trabalhar muito forte, já pensando no jogo de domingo. Onde a gente vai evoluir mais do que esse jogo que aconteceu hoje. Então, é trabalho que eles têm que se preparar para cada exemplo hoje. Amém.